Hoje de manhã o prefeito Jorge Seba fez seu primeiro ato frente à administração municipal. No auditório do Parque da Cultura ele conversou com os secretários municipais e assinou decretos de posse do primeiro escalão do governo municipal. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. O prefeito Jorge Seba, acompanhado da primeira-dama Rose Seba e o vice Cabo Walter, deram as boas-vindas aos 18 secretários municipais do governo. Na ocasião foram assinados os decretos que dão posse a Rose Seba como presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Tomé na Secretaria de Administração, Janaína Cristina da Silva, Secretaria de Cultura e Turismo, na Secretaria de Educação, segue com os trabalhos, Marcelo Batista. Tomou posse Deusdete Vecchiato na Secretaria da Fazenda, Ivonete Félix do Nascimento assume a Secretaria de Saúde, Meire Azevedo a Secretaria de Assistência Social, Rodrigo Beleza a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emerson Pereira é o secretário de Direitos Humanos, Fabiano Gimenez assumirá a Secretaria de Esportes e Lazer, Alexandre Giora a Secretaria de Governo, Na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, assume Salvador Castrecchini Neto, Tássia Gélio Coleta Nossa, a Secretaria de Planejamento, Marcos Moreno é o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Marcelo Coenca assume a Secretaria da Cidade, Glauco Oliveira Feltrin, Procurador-Geral do Município, Antônio Alberto Casali é o superintendente da Saeve Ambiental, e tem como superintendente adjunto Aldo Cote. Edson Caporalim assume a Secretaria de Transparência e Controladoria, e Adalto Mariola segue como diretor-presidente da Votopreve. Seba ressaltou a escolha do secretariado, que segue caráter técnico e político. Será dessa mesma forma, atuação técnica, com competência, com bastante presteza a todas as reivindicações dos munícipes, prestar o melhor serviço público. E evidentemente, o lado político fica no diálogo, no atendimento correto à população. Vamos cobrar todas as nossas metas, perseguir sempre que o programa de governo nosso possa ser atendido. Jorge Seba comentou também como deve ser a atuação do prefeito. Bastante ligado, antenado com as necessidades da população, as prioridades, já vamos estabelecer agora, depois dessa reunião, o que nós queremos junto aos secretários. E a população pode esperar muito trabalho, muito empenho nosso, do nosso vice-prefeito Cabo Walter, e assim deixaremos também, sempre, com as portas e com o diálogo aberto com a Câmara dos Vereadores, para que a gente possa produzir o melhor para a Votoporanga nesses próximos quatro anos. Este evento marca o primeiro ato do prefeito Jorge Seba e vice Cabo Walter, eleitos democraticamente em 15 de novembro, neste primeiro dia útil de 2021. Exatamente fazendo com que essa comissão de transição, que eu quero agradecer aqui publicamente a todos os membros, coordenados pelo doutor Jerônimo Figueira da Costa, ele vai nos entregar o resultado disso, já estamos de posse, para que a gente passe para todos os secretários e todas as áreas competentes do município, para a gente iniciar, sim, efetivamente, um programa de atuação firme, constante, buscando que Votoporanga possa melhorar a cada dia. Com a nomeação de Emerson Pereira para a Secretaria de Direitos Humanos, a cadeira dele na Câmara será assumida por Carlin Despachante. O afastamento de Emerson da Câmara deve ser publicado em breve no Diário Oficial do Município, e a posse de Carlin será realizada na primeira sessão, sendo ordinária ou extraordinária, de 2021.